Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vão poder conferir, vão poder não, estão a conferir algumas imagens aí do casamento da mãe da Liloca que aconteceu neste final de semana. E esta é a entrada triunfal do casal, aí está a mãe da Liloca e o padrasto dela, porque deixa esclarecer uma coisa, uma vez em uma entrevista a Liloca disse que o seu pai biológico já tinha perdido a vida, então o que quer dizer que esse é o padrasto da Liloca. Então, fiquem com as imagens aí desta união, desta cerimônia da mãe da Liloca. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal